Simplesmente hoje ocorreria na Band Gustavo Lima, Marrone e Amigos Contra a Fome. No caso teria um jogo de futebol ali às 9h15, com Marrone, Gustavo Lima e outros cantores ali num jogo beneficente contra a fome. No caso o campeão, seja o lado do Marrone, do Bruno Marrone ou do Gustavo Lima, que ganhasse o campeão ali, receberia uma verba que seria revertida para o combate à fome. E no caso teremos o jogo, sim, teremos o jogo, porém, como aqui a gente trata muito do sertanejo, trata muito também do Gustavo Lima, que eu sou fã, número 1. O Gustavo Lima, eu acho que a principal atração não estará presente, por conta que ele contraiu, infelizmente, a Covid-19, mas ele está assintomático, está bem, é só você verificar aí no perfil dele no Instagram, ele está bem, está tudo tranquilo, está tudo ok. Ocorrerá o jogo, mas Gustavo Lima não estará presente, né? E eu iria assistir mesmo por causa dele, agora, sendo sincero, não iria assistir, mas quem puder ir assista, é isso aí, Gustavo Lima, encontrei o Covid, mas está bem, siga ele no Instagram que você irá ver e irá ocorrer o jogo mesmo assim. É isso aí, valeu!